A depressão e o suicídio é real, temos que quebrar o silêncio e o primeiro passo para evitar o suicídio é quebrando o silêncio, o inimigo é silencioso e numa época em que o preconceito tem tomado conta de muitos corações, temos que caminhar dia após dia olhando ao nosso redor, não é drama, não é para chamar atenção e muito menos frescura, há muitas pessoas neste momento e eu quero aqui falar contigo que está preste a tirar sua vida, preste a entrar na depressão, Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode fazer algo novo na tua vida, o caminho pode até estar estreito, o passado pode até ter te machucado, tamanha ferida que você não consegue esquecer, mas é tempo de caminhar, é tempo de olhar para o alto porque de lá vem o teu socorro, a depressão não vai te matar, o suicídio não é o fim para as coisas nem para a tua história, você tem muito a viver e viver pleno confiando nesta palavra que de Deus a mim a você foi porfiada dizendo que se eu e você crer no filho do homem, verdadeiramente seremos livre, o mundo pode ter virado as costas para você, vira as costas para o mundo também, porque quem está escrevendo a tua história é um Deus eterno e poderoso e nesta via de sobe e desce, de desce e sobe, há um propósito de Deus para com a tua história, levante a tua cabeça, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família.